olá boa tarde sariana tenor em gravar mais um vídeo pra vocês hoje da vitrine 11 semana 43 com a indicação de evandro ferreira meu esposo que eu indiquei né e vamos lá nessa semana 43 na indicação coloquei algumas coisas que quando vem na vitrine né de promoções boas as pessoas compram bastante como eu já disse eu não tenho pretensão de ser líder só consulteira mesmo mas vamos lá nas vendas que foram realizadas eu vendi o refri line de um litro e 8 para minha amiga dizinha amei desenhar o tamanho menina vai gostar vendi 3 da revista 3 criativas de 10 litros para clausiana lúcia e neide da igreja neidinha como ela é chamada vendi também essa essa super caixa de 5 de 4,3 litros para a doutora taciana lina vai fazer bastante a sua geladeira vendi essa mini criativa de 1 litro e 4 se não me engano isso mesmo para minha companheira a cs trabalha comigo cida vendi também para cida não tá aqui mas vendi também uma pra cida ea line abaixo lá em dois e meio né ela dá pra ver que não mas eu acho que é púrpura eu chamo ficou de uva minha gente eu ainda sou daquele tempo aí foram duas basic line basic line né a pronúncia eu ainda tenho minhas dúvidas vendi uma cristal e preta 3 litros para daiana trabalha comigo também ó menina o tamanho dela eu tenho as dois litros que eu era de um litro e meio mas essa de 3 litros é perfeita mesmo então lá vamos lá para a gente não ficar desejando que a preta azul né essa aqui vende também para cida uma tigela maravilhosa e esse aqui deixa eu ver também dela essa é que se eu não me engano é de um litro essa aqui é meu não é de um litro essa foi na revista que ela tirou né as três tampas as megas criativas olha aqui né essa aqui está o ícone divisória para gisele trabalha comigo também pedi também o copinho da turma da mônica que esse aqui é o cebolinha eu vendi dois pra jane eu vendi um pra gláucia um pra elisângela o filho dela e jane ficou com a magami é sida trabalha comigo a inteira dos copos esses aqui são de 265 ml margarita a cor de 145 de 140 ml esse aqui é floc e esse aqui é o mingau e são os bichinhos de estimação dos meninos da turma da mônica né e foi pra janiel e uma amiga dela que trabalha com ela na técnica e tinha mais uma coisa então foi isso que eu vendi né vamos lá no prêmio de indicação quando a gente indica a gente sabe que pra fazer parte da tapaué você tem que indicar com 580 né vendido aí você ganha seu brinde no meu caso o meu brinde de pedido mínimo é esse aqui que é uma basic line divisória de 1 litro então esse foi o meu brinde se tivesse colocado 290 né aqui ó divisória então tá vendo esse é o meu brinde de 290 que se fosse colocado 4 semanas seriam 4 dessas com o mínimo de 290 porém quando 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 eu indiquei meu esposo então não foi só isso aí na indicação tinha no brinde não no 580 eu eu ganharia essas duas tigelas sensação essa aqui é de 1 litro e 8 e essa aqui é de 1 litro e 200 ml então ganhar as duas tigelas sensação junto com a básica de 1 litro na base de 1 litro são lindas eu nunca comprei né eu nunca comprei eu não tenho um delas verdade seja dita eu já vendi no caso elas vermelhas mas eu não tenho essas aqui como eu ganho assim mesmo todo mundo gosta de tapaué é difícil comprar é reclamam reclamam porque é caro a tapaué mas se você for analisar você comprar numa loja de 2,50 de 5 reais ou até de 10 15 não sei tem vasilhas boas mas não tem a durabilidade que a tapaué tem então eu eu comecei a vender verdade seja dita mas quando você parar pra pensar muitas pessoas atrasam pagamento você que se prejudica você quer e corre no risco de ir pra o spc com seu nome sujo como a gente chama então não é justo é você vender suas coisas que você ganha com tanto suor então os meus brindes eu não vendo os meus brindes são meus eu posso não vender eu posso dar é diferente eu acho que quando você vende você perde a essência do que você soou tanto pra conseguir então a gente das pessoas que a gente gosta na maioria das vezes eu eu sempre dou alguns dos meus brindes a minha mãe é quem me ajuda e me socorre sempre é minha mãe então desde já que tiver a sua zero por ela então voltando eu ganhei então assim minhas duas eu não irei dar fim não irei vender não irei sortear não irei fazer nada é meu é meu se eu quiser dar eu irei dar por enquanto não tem isso na minha mente então já na sensação abriu já tem a certeza que fechou só no meio tá certo fechou então no caso foram esses três brindes porque eu coloquei 580 aí eu ganhei as duas voltando é eu eu quando você em líquido você tem que comprar o kit inicial né então mais uma vez o kit inicial esse atrás é meu esposo mais uma vez meu kit inicial aí da tapoé vem a bolsa vem a jeitorzinho vem o saleiro da turma bistrô vem o quick shake e vem a vasilha aqui está o e 1,5 na verdade pronto isso aqui é o que vem dessas peças umas eu vou sortear assim para as minhas clientes ou vou pensar como vou fazer é vem também as novas vitrine deixa eu ver assim vitrine doze vitrine doze 2017 vieram duas ao todos seis revistas veio também o guia do consultor né o que um comunicado da qual é é que antes veio também você pode né com as ofertas inéditas do chefe né vem lá uma boa promoção nessa vitrine doze e vem também eu comprei para dar algumas de brinde algumas pessoas que sempre estão assim comigo né na ponta então ó três espremedores tirei dois portas deixa eu ver se essa aqui tá aberta essa tá aberta ó que linda essa cor minha gente uma sala se não me engano esse porta colher e pronto e aí termino com vocês deixando o meu obrigada 3 2 2 de 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 café 2 de laranja né cítrico descartificador cítrico e pronto e aí termino com vocês deixando o meu obrigada se gostou de um like e até a próxima a semana 44 que vai chegar a próxima semana se Deus quiser a a os as minhas a minha próxima caixa né então beijão a todos obrigada quero dizer a vocês que eu sou mamelucos sou de caça forte sou de pernambuco eu sou leão do norte estou dizendo isso porque vai fazer três anos se eu não me engano 2014 15 6 17 anos é 2017 três anos que faleceu vocalista daqui de pernambuco de vitória de santetão né r pressão e ele era uma pessoa que divulgava bastante a nossa cultura interiorana aqui do estado principalmente por músicas de nossos cantores e animando nossos carnavais hoje resta saudades saudade boa porém compartilhei com vocês esse momento assim um pouquinho me deu saudade que eu gostava que animava bastante a todos o meu muito obrigada até a próxima se Deus assim não permitir e ele adquirir beijos todos